Quatro carros de Lego meus foram roubados e estão perdidos por Los Santos! Nós precisamos encontrar todos antes que seja tarde demais! Será que a gente vai conseguir? O primeiro deles tá aqui, em algum lugar. O Lester me deu um mapa. E segundo o mapa do Lester, o primeiro carro que tiraram de mim tá aqui. Exatamente nesse lugar, ou seja, nessa casa aqui. O problema é que tem um Lego... Eu acho que esse cara dono dessa casa é muito fã de Lego, porque tem um Lego ali logo na entrada, olha ali, ó. Ai, eu não posso sair daqui! Ai, eu tô com muita vontade de fazer xixi! O chefe que me perdoa, eu tô com muita vontade de fazer xixi! Eu preciso ir no banheiro, eu preciso ir no banheiro! Eu vou fazer xixi na cama! Chegou a hora, chegou a hora! Vamos, 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 vamos! Ele saiu da frente da casa e agora que a gente vai conseguir entrar e ver onde que tá, onde que tá! Olha ali a bolinha azul no meu mapa, bolinha azul no meu mapa, ali embaixo. Talvez esteja aqui embaixo? Com certeza está aqui embaixo pra ter uma mulher apontando uma arma pra mim! Moça, sua maluca! Sua maluca! Eu vim na paz, viu? Eu vim pegar o... Olha aí, ó, viu o que você fez com você mesmo? Eu vim pegar o carro que vocês tiraram de mim! Toma sonífero! Vai dormir, vai! Desmontei o Lego. Agora ele vai ter que se automontar sozinho. Cadê o carro? Será que tá por aqui? Não, 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 ele tá do outro lado! Por que que eu tô indo pra esse lado? Por que que eu achava que era desse lado? Não, é do outro lado. Ali, ó, tá vendo o pontinho azul, né? Bolinha azul, bolinha azul tá ali. Eita, pega! Quem é você? Fala logo! Você não vai falar quem que é? Como assim eu não consigo? Oi! Ai, não, sai, 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 sai! Opa, peraí, peraí! Eu consegui, eu ia te desmontar antes do que você ia me desmontar! Desmontei você, seu joio doido maluco pirado! Caraca, é um Lego... É uma Porsche! É uma Porsche Lego de ouro! O que que eles fizeram com o meu carro? Não era assim meu carro! Mas tudo bem. O que que eles investiram no meu carro é meu carro. Eles roubaram de mim. Então eu roubo de volta. Independente se eles investiram ou não. Será que tem alguma saída aqui que eu possa sair? E nessa parede branca, eles têm que ter trazido... Ah! Eles têm que ter trazido o carro aqui de alguma forma. Hum, é assim que eles roubaram o meu carro, então. Um carro encontrado com sucesso. Agora a gente vai encontrar o meu segundo carro. Nossa, eles botaram até litro no meu carro, olha. Mas o que é que o meu carro tá fazendo no encontro de carro? Nossa, eu vou ficar muito, 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 muito brava com quem tiver com o meu carro, cara. Esse daqui tá parecendo aquele carro do futuro, sabe? Ô, moça, sabe onde tá um carro de Lego? Atrás de você, senhora. Atrás de mim? Onde? Ali com o Deadpool, dona. Deadpool de Lego! Deadpool de Lego! Esse daí é meu carro! Não, é, não. É, sim. Não. Sim. Não. Sim. Não. Você quer ver? Eu tenho a chave dele. Saca só. Ele vai abrir pra mim. Saca só, saca só, saca só. Abriu, viu? É meu. Ô, 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 espera. O que você tá fazendo? Sai do carro, dona. Sai da minha frente, Deadpool. Não, não. Sai do carro. Vamos atropelar. Não vai sair da minha frente. Eu falei que eu ia atropelar. E aí, galera? Esse não é o carro, entendeu? Pronto. Mais um carro resgatado. Com sucesso. Agora eu preciso do próximo. É bonito, né? Olha só. É uma McLaren, cara. Ela é muito bonita, olha. Esse carro ali não é meu. Esse carro ali é do Homem-Formiga e do Batman. Nossa, o carro tá pegando fogo, mano. Olha ali. Eu acho que o Batman tá coisando fogo. Talvez se eu for aqui por trás... Aqui, 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 aqui. Esse carro... É porque eu acho muito legal esse carro do corpo de bombeiros. Eu preciso mostrar pra vocês. Aí a gente passa como se a gente fosse pedestre. Escondi, escondi isso, porra. Eu sou só uma pedestre passando. Passa, 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 passa. Uhul. Pronto. A gente tá quase. A gente tá quase, a gente tá quase. Entra aí, entra aí. Uhul, o que que é isso? O que que é isso? Batman, socorro! Pegar, pegar! Batman, vamos, Batman, me ajuda a pegar! É um carro de bombeiro! É um carro do bombeiro passando na sua rua. Eu tô preso depois desse. Ali tem outro carro de Lego que não é meu também. Só... Ah, e esse aqui é o carro de bombeiro? Então o que que era aquele outro carro lá? Esse daqui era o... Esse aqui é o de bombeiro. O que que é aquele outro carro? E por que o Flash tá brigando com quem? Bizarro, se entregue agora ou morra para sempre. Ai, o Bizarro. É o Bizarro, ele tá indo pra frente, ele tá indo pra frente. Eu vou esperar um pouco a luta passar. Bizarro, volte aqui, Bizarro. Sai daí. Ah, eu vou te pegar onde quer que você esteja, Bizarro. Você não vai fugir de mim. Alguém me salva desse maluco. Cara, aparentemente ele abandonou o carro, né? Abandonado é achado. Quem perdeu foi Ram. Então é minha culpa se ele decidiu fazer vingança na hora errada, né? Esse carro vai pra minha casa. Porque eu sou a maluca dos Legos. Saga só, saga só, saga só, saga só. Mas ainda falta, eu tenho dois carros meus ainda que estão perdidos. A gente vai encontrar eles. Volta aqui, sua doida maluca pirada. Esse carro é meu, não tá vendo pelas cores? Olha as minhas cores, olha as cores desse carro. Para! Eu não vou parar não, eu vou tacar seu carro dentro do oceano. Ah, você não vai tacar meu carro dentro do oceano, nem por cima do meu cadáver. Para! Como é que eu consigo parar um carro de Lego que não quebra? Eu não consigo nem com arma, nem com nada. Para! Esquece, você não vai conseguir me parar nunca. Eu vou sim, você é um bicho de Lego, eu não posso usar arma contra você e nem minha Nerf, mas eu vou te parar. Você tá destruindo o seu próprio carro. Tô mesmo, porque eu não quero ele nas suas mãos. Para. Tive uma boa ideia, quer ver? Encurralar ela? Quer ver encurralar ela? Toma! Encurralei ela! Safada, pirada. Chispa do meu carro, esse carro é meu. Não roubo o carro dos outros. E pode ver que a minha moto já vai ser guardada também, nem minha moto você vai conseguir roubar, porque ela tem um negócio que guarda ela, é só eu não olhar pra ela que ela... Meu carro resgatado com sucesso. Olha só que lindo meu carro, pô. E a mulher vai lá e pega o meu carro todo personalizadinho, todo bonitinho. Só tem mais um carro que a gente precisa resgatar agora, meu. Um carro, que eu sei muito bem onde que ele tá. Ai, ele vai subir comigo. Tá aqui de cima do Maze Bank que a gente consegue ver ele. É só ver um carro voando por aí, cara. Esse cara tá voando com o meu carro, tem uma cota já e eu não consigo pegar esse cara. Cadê você? Ali, ó. Tá vendo o GPS? A bolinha azul, a bolinha azul é ele. Ali, ó. Olha lá onde que ele tá voando com o meu carro, tá vendo? Tá vendo lá? Dá um zoom, Edição. Olha ali, ó, meu carro. Olha lá, ó. Maluco, doido, pirado. Tá literalmente voando com... Será que eu consigo acertar ele? Consegui? Fala sério! Ai, eu sou muito boa de mira, mano. Você tá de zoeira que eu consegui? Meu safado jaguara, agora é só pegar meu carro. Eu vou atirar só mais um, só pra ter certeza que meu carro não vai funcionar, depois eu só vou levar na oficina. Beleza, acertei. Olha, não é por nada não, mas a pessoa se bate muito pra aprender a atirar, mas depois que aprende, aprende pra nunca mais esquecer. Eu sou muito boa. Tem impressão minha? O meu carro tá andando? Será que é o dispositivo de segurança que tá fazendo ele andar? Perseguição, então. Perseguição vai ser assim? É perseguição que vai rolar? Vou pegar um carro aqui. Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Eu não acredito que ele tirou o rastreador do meu carro. Você tá falando sério que ele tirou o rastreador do meu carro? É melhor você parar aí que agora eu tô com outro carro muito mais rápido e ele vai pegar você, cara. Mas não paro mesmo, esse carro aqui é o mais top que eu já achei. Não para? Então tá. Então beleza, toma. Com esse daqui é fácil de pegar, quer ver? Aqui ó, toma pra você, ó. Toma, 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 toma. Ali ó, ali ó. Toma, acertei. Seu maluco pirado, me devolve o meu carro. Eu vou pegar você desse jeito, ó, 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 ó. Cega, ladrão, sai da minha frente, sai da minha frente. Toma, seu safado. Toma, seu safado. Vai querer ficar roubando o meu carro? Vocês não sabem o que aconteceu com ele, quer ver? Toma, seu safado. Um monte de bandido veio pra cima dele, um monte, 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 monte. Você lascou com bandido, né? Não adianta buzinar não, chefe. Não adianta buzinar não, é melhor você sair do meu carro agora. Não vou sair não, não devolvo esse carro. Ou você sai por bem, ou você sai por mal. Esquece, eu não saio. Muito bem, então. Se você não sai por bem, você vai sair por mal, entendeu? Desculpa, sinto o mo... Ué, você blindou meu carro? Não, você não fez isso, né? A blindagem deixa ele mais lerdo. Blindei sim. Peguei o carro mais sabonete da vida. Me devolve meu carro. O seu carro, o meu carro tá estragado. Ah, não, você é o Homem-Aranha? Por que você roubou meu carro, mano? Quer dizer, meu carro tá estragado, eu vou ter que dar conta de você, né? Cara, você não tá se tocando, meu carro tá estragado já? Esse carro é meu, você perdeu. Eu ganhei. Não, esse carro é meu, Homem-Aranha, eu não vou lutar com você, sai. Polícia, prende ladrão. Esse foi o vídeo de hoje, galera. Espero que vocês tenham gostado, eu vou dar um jeito agora de dar conta desse Homem-Aranha, porque ele tá bravo comigo. Você é o meu carro, meu. Vem, musiquinha. Tô muito feliz de tu chegar até aqui. Se inscreve e deixar teu comentário.